Música Sol, 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 sol Que tal pro almoço uma carne de sol? Música Quem vai ensinar pra gente como que prepara é o Jairo, que faz a melhor carne de sol aqui de Aruanã Ô Jairo, qual que é o corte aí que nós vamos usar? A gente trabalha com colchão duro, essa aqui é uma peça especial, né? De colchão duro Aí eu tiro as borboletas e tempero e faço todo o processo Vamos cortar então? Vamos, vamos lá Tem segredo na hora de cortar? Não, aqui você tem que medir só mais ou menos um... O sentido da fibra, tem isso? O sentido da fibra, um dedo tem, você leva aqui Deita, dá até lá embaixo, arranca a faca de novo, volta Aí ela vai virar a borboleta, separou, abriu Ela vai ficando assim, ó Aí de novo, ó, bora lá, no mesmo sentido, ó Sempre a mesma espessura da carne Levou De novo Ela abriu Dá certo com outros tipos de corte também? Dá sim Ela dá certo com a picanha, até com a picanha dá pra fazer esse corte Uma peça desse tamanho aí, alimenta quantas pessoas? Dá pra família inteira? Dá, aqui dá, aqui dá até pra 20 pessoas uma peça dessa Dá pra chamar os amigos, inclusive Dá pra chamar os amigos também Na beira do Araguaia? Na beira do Araguaia Fazendo uma carninha de sol Fazendo uma carninha de sol da melhor do estado de Goiás Ó, você vai cortando E ao contrário do que muita gente pensa, Jairo A carne de sol não necessariamente precisa ser colocada no sol Não, não precisa Não precisa Ela pode ir também ao freezer Né? Depois de cortada, temperada, ela pode ir ao freezer também Uma peça desse tamanho aí tá saindo que preço, hein, Jairo? Pra comprar no frigorífico? Ela sai a R$ 185,190 Tem muita gente, Jairo, que gosta de churrasco Mas não sabe preparar É o meu caso A pessoa fica com dúvida Na hora de temperar, por exemplo Ah, vou colocar sal Mas tem medo de colocar muito sal E ficar muito salgada Qual que é a dica? Eu vou te ensinar Vou aprender hoje, então Agora Boa Vou aprender agora, vamos lá Ô, Jairo Chegou a hora de temperar a carne E eu vi que você preparou aqui um tempero especial Que é seu É meu, esse tempero é meu É o quê? Tem pimenta bode nesse tempero e alho com casca Sal, pimenta e alho Sal, pimenta e alho Você deixa ali e você usa pra tudo Usa pra tudo Com arroz, feijão tropeiro Cozinhar mandioca Mandioca Deixa eu ver Pra temperar a mandioca Deixa eu ver se é bom Bem temperadinho Ó Pimentinha goçosa Boa Boa, vamos temperar então Agora vamos lá Bora lá Não tem segredo, ó Vamos dosando, ó Deixa eu ver, ó Virou A pessoa que fica com medo de colocar sal demais Como é que faz, ô Jairo? Você tem que, como que você diz? Tem que dosar Não pode jogar muito, ó Tá sal picando aí? Só porque depois ela vai escorrer, né? Ela vai desidratar depois que ela tiver no bebê Tem segredo também na hora de comprar a carne? Tem também Tem esse colchão duro que a gente compra em açougue Ele não é bom pra fazer Esse tipo de carne, né? Isso aqui você tem que comprar direto do frigorífico É aqueles que vêm embalada vaca É aquele que vêm embalada vaca Fica diferente Ele é mais marmoreado de gordura, né? Mais marmoreado de gordura O marmoreio que eles falam são aquelas fibras de... Explica pra gente Agora nós vamos colocar a carne no viveiro, é isso? Vamos pendurar ela aqui, né? Uma em cima da outra aqui Pra ela escorrer e desidratar É esse o processo que precisa ser feito? Esse é o processo de ser feito E esse viveiro não vai pro sol? Não Esse viveiro não vai pro sol Não há necessidade dele ir pro sol Quem não tem um viveiro desse em casa? Pode fazer no freezer também No freezer também dá certo Tempera tudo, coloca em cima da outra Eu já vi carne pendurada assim, ó Na área, na varanda, com ganchinho Também Pode fazer também Pode fazer também A vantagem do viveiro é que não vem mosquito, não vem mosca Não entra mosca E ela vai desidratar aqui, ó E vai ficar quanto tempo aí, hein? Ela vai ficar aqui, ó Até amanhã de manhã Amanhã de manhã eu retiro Todas do viveiro E levo frio pra descansar São 24 horas, então? 24 horas Não pode passar muito também nesse tempo? Não, não pode passar muito Porque senão ela seca muito Aí, gente, pra quem não conhecia Esse é o processo Pra ser feita Uma boa carne de sol Aí, pessoal Vocês estão vendo Que depois, ó Não tem nem 5 minutos Que a gente colocou no viveiro Ela tá desidratando já, ó Que ela tá pingando sangue lá O sol desidrata ela Olha o sol aí A gente colocou a carne no sol Pra fazer jus ao nome 24 horas depois É assim que ela fica, então, Jair? É assim que ela fica Ela vai dar uma escuridizinha, né? Que ela foi pro freezer Ela desidratou Tá toda desidratada E ela vai pra churrasqueira agora Churrasqueira já tá ali no ponto Pronto Vamos lá Vamos preparar Bora botar essa carninha Pra queimar, então Bora Dá pra fazer na chapa também, Jair? Fica na chapa Fica boa também Na chapa Na charbrole E o acompanhamento ideal Pra carne de sol É aquele arrozinho branco É, arroz branco Feijãozinho tropeiro Mandioca cozida Com a manteiguinha do sertão Aí com uma comidinha dessa Na beira do rio Não tem hora pra voltar pra casa Boa, papai Só amanhã Ó, pra dar um tchan Na carne de sol Tem um segredinho aqui, ó Essa carne, ela é típica do Nordeste Então nós vamos colocar A manteiguinha do sertão nela Pra finalizar Vai dar uma pincelada Vamos pincelando ela Isso coloca pouquinho tempo depois De colocar a carne pra assar Cinco minutinhos depois Ô, Jairo foi ali Vamos dar mais uma pincelada aqui De manteiga do sertão Pro negócio ficar bem amanteigado Olha lá, ó Vamos dar um toque do divinão Aqui nessa carne de sol Aí, ó Aí sim Nossa, deixa eu virar ali Que tá pegando fogo Ó Aí Saindo Uma carninha de sol Com um toque especial do divinão Passou a manteiguinha? Deixa eu te falar Você não viu não Mas eu já tinha passado mais manteiga Já? Ai É bom que ela fica mais suculenta É isso aí, boa É assim que a gente gosta Olha isso, minha gente Na hora do almoço Você que ainda não almoçou Pega essa carne de sol aí Deita aqui em Aruanã Pertinho do Araguaia Dá pra você fazer aí no domingo Família Ó, Pedro Vamos almoçar, né? Bom, Caio, pegou aquela hora então, né? É hora de degustar Vamos lá então, né? Vamos servir Bora 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 que eu tô preparado Então vamos O Divinão provou E o Divinão Aprovou Tá aprovadíssima, Jairo Tópia Massinha Suculenta Bem temperada Parabéns Obrigado, obrigado Tamo aí Vou tentar fazer lá em casa Será que vai dar certo? Vai, dá com certeza Já deu certo Gente, ó Vem provar A carne de sol do Jairo Que é a melhor de Aruanã Jairo Bora terminar o serviço aqui? Bora Então tchau Até a próxima, viu? Tchau e obrigado Valeu Valeu Tchau Tchau